O que é isso? ''Twitter da Su Imagem Para Sleeping Více no Acabem'' ''Lua Da Da...'' ''Vocas...'' ''What Da fuuuuk'' ''Olives pessoa...'' O que? O que? Tens uma hatch no control se quiser Tira o partido deste shield Oh, você foi eliminado. Você foi eliminado. Eu não vi isso. Não. Eu não vi quei. Ele estava eliminado, então vamos. Ele estava eliminando uma pessoa. Ele estava eliminando um dozeiro. Ele estava eliminando um담. Eu não vi quei. Carte tudo aqui te laat. O queiii? are younger Michael Tá nessa sala à esquerda Espera lá...Como é curados o Kapp. Cano está da1 Como é? Digo, não estás agora... E aí, deve estar aí, não sei. Não tem costas aí. UUUUUUUU A 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 Contenor 4 Abra a 4, retombe a câmera. Intervene imediatamente! 1OS 6OS 7OS 8OS 8OS 9OS AAAAAAAA